Fala, galera! Aulinha de hoje, questões do Estatuto dos Servidores de Fortaleza. Meu nome é Rosiane Augusta, dou aula de legislação municipal aqui na MGL. Não é inscrito? Aproveita agora, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que a gente posta, produz por aqui, conteúdos voltados para concursos de guardas municipais. E também, já sabe, já dá aquele joinha aí, aquele like no vídeo, uma aulinha de questões, prova chegando aí, merece o seu like, vai! Dá o like, vou esperar você dar o like para depois começar. Deu like? Então, vamos lá! Estatuto dos Servidores de Fortaleza. Gente, eu trouxe essas questões que eu trouxe aqui, são questões-chave para a gente fazer uma mini revisão aí, passando por pontos muito importantes do Estatuto, certo? Então, vai ser muito bom para vocês revisarem aí por meio de questões. E aí, já pega naquele ponto que você viu, hum, isso daqui não estou sabendo muito, volta lá na legislação, né? Dá uma estudada de novo para chegar na prova, ó, afinadinho. Então, vamos lá! Primeira questão aí, falando de afastamento do servidor, né? Conforme o Estatuto dos Servidores de Fortaleza. Depois de três anos de efetivo exercício, o servidor poderá obter autorização de afastamento para trato de interesse particular por um período não superior a. Então, o servidor, né? Como você deve saber, ter conhecimento, ele pode tirar licença para tratar de assuntos particulares, licença não remunerada. Por quanto tempo é que ele pode tirar essa licença? Dez, oito, seis ou quatro anos consecutivos, não consecutivos? E aí? Então, vai! Sempre aquele esquema, né? Tenta responder antes, não vai direto para a resposta, não. Pensa um pouquinho aí, tenta puxar pela memória, né? Para tornar o estudo mais efetivo, né? Sair um pouco da passividade, passar para a prática. Agora é a hora de praticar. Então, vamos lá! Nossa resposta correta alternativa A. Interessante aí, porque distoa bastante de outros estatutos, né? Normalmente, esse tema, para tratar de interesse particular, né? O servidor, ele pode tirar licença por dois anos, até quatro anos. Mas dez anos, acho que é o primeiro que eu vejo. Estatuto que traz tanto tempo, assim, que você pode se afastar. Mesmo que não seja remunerado, né? Então, é um tempo muito longo que você pode obter esse afastamento. E tá lá no artigo 83. Depois de dois anos de efetivo exercício, então, lembrar aí, desconsidere este prazo. A Constituição estabelece três anos para a estabilidade, né? Então, assim, embora o estatuto fale em dois anos, né? Então, se pedir a literalidade do estatuto, é dois anos, porque é o que tá aí no artigo 83. Mas a Constituição, ela fala em três anos para aquisição de estabilidade, três anos o período de estágio probatório. Então, antes disso, o servidor, ele não pode tirar licença para tratar de interesses particulares. Mas, nos atendo ao que está na lei, a literalidade do estatuto, né? O artigo 83 fala, Então, ele pode tirar dois anos, depois mais dois, mais três, enfim, né? Pode ser consecutivo ou não. O servidor deverá aguardar em exercício a autorização do seu afastamento. Então, enquanto não for autorizado, ele deve permanecer em exercício. Então, primeira questãozinha aí, tranquila, vai, tá? Tá sossegada essa. Comentem aí, vão comentando o grau de dificuldade das questões, o que vocês estão achando. Essa daí é da FCC. A FCC já costuma trazer questões mais elaboradas, né? Provia de 2019. Vamos fazer a leitura lá. Leonor é servidor municipal de Fortaleza e cuida de Margarida, sua mãe idosa. Margarida caiu, quebrou o fêmur e terá que ficar deitada necessitando de cuidados 24 horas por dia. Tendo em vista que Leonor é a única pessoa que poderá cuidar de sua mãe, de acordo com o Estatuto dos Servidores de Fortaleza, é correto afirmar. Então, Leonor, que é servidora, precisa cuidar da mãe que tá ali, né? Quebrou o fêmur, precisa de uma dedicação exclusiva, não tem outra pessoa que possa cuidar. Então, o enunciado já fala que é a única pessoa que pode cuidar da mãe, né? E aí, nesse caso, o que acontece? A. Não será concedida licença servidora, tendo em vista que somente é concedida a descendentes, cônjuges, companheiros, enteados, até o segundo grau civil. E aí? A mãe, no caso, é ascendente, né? É ascendente. E aí, fala que é somente descendente, cônjuge, companheiro, enteados, até o segundo grau civil. B. Somente será concedida licença à servidora se Leonor comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo pela metade a sua remuneração durante o período da licença. E aí? Próxima. C. Será concedida licença servidora se Leonor comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo a sua remuneração integral. E aí? Recebe a remuneração integral? Recebe metade da remuneração, como fala B. D. Somente será concedida licença à servidora se a mãe de Leonor contar com pelo menos 70 anos de idade, além da comprovação de que necessita da assistência da filha, que não pode simultaneamente exercer o cargo, ficando sua remuneração limitada a um terço. E, por fim, a E. Fala que a servidora pode ser concedida a licença se Leonor comprovar que sua assistência é indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, mas ela não vai receber remuneração. E aí? A licença é remunerada? Não é remunerada? É remunerada limitada a um terço? Metade da remuneração? Não tem direito à licença? Qual que é a nossa resposta? Tentem responder primeiro. Nossa resposta correta? Letra C. Será concedida, sim, a licença servidora se Leonor... Então, vejam, ela precisa comprovar a indispensabilidade da sua presença no cuidado da mãe. E não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, recebendo, sim, a sua remuneração integral. Ela recebe, sim, a remuneração integral. Tá lá no artigo 67 do Estatuto. Será concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta ascendente. A mãe é ascendente. Descendente enteado e colateral com sanguíneo ou afim até segundo grau civil. Então, aqui, colateral com sanguíneo ou afim até segundo grau. Então, parentes até segundo grau é concedida essa licença mediante comprovação médica. Então, tem que ter uma comprovação médica da necessidade de um cuidador para aquela pessoa, para aquele indivíduo. A licença, ela somente é deferida se assistência direta do servidor, então direta, não pode ser feita simultaneamente ao exercício do cargo, como complemento aqui. Então, se a assistência direta do servidor foi indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de acompanhamento social. Então, vai ser feito um acompanhamento para conferir se, de fato, a presença do servidor é necessária, né? Se não tem outra pessoa que possa exercer esse cuidado. Realizar esse cuidado. E a licença, sim, parágrafo segundo aí do mesmo artigo, será concedida sem prejuízo da remuneração integral do servidor. Então, vai receber remuneração integral. Só para acrescentar no nosso estudo aí um bizuzinho, não acredito nem que seja objeto direto de cobrança, mas acho que é interessante a gente saber a distinção de o que é considerado segundo grau, parentesco até segundo grau. Então, aqui está você, né? Quem é primeiro grau? Quem que é meu parente de primeiro grau? Pai e mãe. Pai e mãe. Então, está aqui mostrando na nossa tabela. Então, pai e mãe, primeiro grau. Filho e filha também, primeiro grau. Depois, o meu neto, que vem depois da minha filha, né? Que está aqui ligado à minha filha, ele é meu parente de segundo grau. Os meus avós, tanto maternos quanto paternos, são meus parentes de segundo grau também. O meu irmão é meu parente de segundo grau, porque ele está relacionado aqui aos meus pais, que são meus parentes de primeiro grau. Então, para chegar no meu irmão, eu vou aqui primeiro e depois vou aqui segundo. Não tem essa linha direta aqui, né? Porque aí, quando tem essa linha direta, é primeiro grau, que é pai, mãe e filho. Depois, precisou traçar alguma coisa para chegar no próximo? Já segundo grau e posterior, terceiro grau. Então, o meu sobrinho, que está relacionado aqui ao meu irmão, é meu parente de terceiro grau. Assim como os meus tios, os meus tios que estão relacionados aqui em cima aos meus avós, são meus parentes de terceiro grau também. E os primos estão lá na frente, ainda estão mais distantes, meus parentes de quarto grau. Então, quando eu falo de segundo grau, eu estou falando aqui dos avós, netos e irmãos. Até aqui, avós, netos e irmãos estão considerados ali no segundo grau. Quando eu estou falando de terceiro grau, eu estou falando de tios e sobrinhos. Agora, primo já nem conta nem como terceiro grau. Certinho? Então, para conhecimento de vocês. Próxima questãozinha aí, sobre deslocamento do servidor. Então, a definição aí. É o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um para outro órgão do mesmo poder, observado sempre o interesse da administração. Esse conceito aí, ele é definição de qual instituto? Redistribuição, transposição, remoção, transferência e relotação. Qual é esse instituto aí? Deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um para outro órgão do mesmo poder. Essa definição é a definição de relotação e consta lá no artigo 22 da lei. Relotação, então, é o deslocamento. É o deslocamento do servidor com o respectivo cargo de um para outro órgão do mesmo poder. Do mesmo poder, observado sempre o interesse da administração. Já aí, eu trouxe alguns conceitos aí para complementar de remoção e transferência. Redistribuição e transposição, nem cita, nem tem esses conceitos no estatuto. Então, vamos ver aí o conceito de remoção e transferência. A remoção também é o deslocamento do servidor. Então, tomem cuidado aí. A remoção também se trata do deslocamento do servidor de um para outro órgão de unidade administrativa. Aqui, então, na relotação, é de um para outro órgão do mesmo poder. Na remoção, é de um para outro órgão de unidade administrativa. E processar-se-á ex-office pela própria administração, né? Ou ainda, pode ser feito a pedido do servidor. Então, tem essa diferença aí também que, no caso da remoção, pode ser feita a pedido do servidor, respeitada a lotação de cada secretaria ou entidade. Então, né? Se tem que haver ali a vaga disponível para que seja feita essa remoção. E já a transferência, a gente está falando da passagem do servidor de cargo de carreira para outro cargo de carreira. Então, aqui muda-se de cargo. De igual, denominação, classe e referência, pertencentes a quadro de pessoal diverso. A transferência é a passagem do servidor de cargo de carreira para outro. De igual, denominação, classe e referência, pertencentes a quadro de pessoal diverso. Então, aqui... Guardem essa definição de transferência aí. A transferência, ela também pode ocorrer de ofício ou a pedido do servidor, atendido o interesse do serviço, mediante preenchimento de vaga. Então, para outro cargo de carreira, só que o cargo aqui vai ser de igual, denominação, classe e referência, mas pertencentes a quadro de pessoal diverso. Seguindo aí, agora vamos falar da reversão, das formas de provimento de cargo aí, a gente falando da reversão. Então, reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal, depois de verificado que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria, a administração municipal compreende a necessidade do servidor, é recomendada a reversão por razões relacionadas com a saúde do servidor, o município tem preferência pela experiência do servidor. E aí? Acho que essa está bem tranquila também, né? O que vocês me falam sobre o grau de dificuldade dessa questão. Respostinha A. Não quando não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Já pensou se a administração precisou, né? Tem necessidade da atuação daquele servidor e aí faz o processo de reversão da sua aposentadoria, como menciona aí a B? Não, né? Não dá, né? Então, é quando a aposentadoria foi concedida, no entanto, a aposentadoria por invalidez, né? Por doença. E foi visto posteriormente que não existe, não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria daquele servidor. Ele pode permanecer no trabalho, pode permanecer atuando, né? Então, nesse caso, a aposentadoria dele é revertida, reversão. É o processo de reversão que consta lá no artigo 31. Reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal após verificado em processo que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. E aí, eu trouxe alguns conceitos complementares, alguns bizus aí de prova para vocês, porque essas formas de provimento são sempre bem exploradas em prova, então, acho por bem trazer de forma complementar, fazer uma revisão das outras formas de provimento. Então, a recondução, o que é a recondução? É o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado devido à reintegração do anterior ocupante. Então, o que aconteceu? Então, vamos ler o conceito de reintegração, que aí a gente já faz uma explicação geral sobre isso. A reintegração é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão ou readaptação por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Então, tá, o que aconteceu aqui? Na reintegração, o servidor, ele primeiro ocupava um cargo público, no entanto, ele foi demitido deste cargo, ele foi acusado de uma infração administrativa, passou por um processo e foi demitida, foi determinada a demissão do servidor. No entanto, depois ele entrou com recurso, foi feita uma reavaliação do seu processo e a sua demissão foi invalidada, foi anulada e determinado o retorno desse servidor ao cargo que ele vinha ocupando, ao cargo que ele até então ocupava. Por quê? Porque, como a demissão dele foi anulada, ele deve, né, foi considerada ilegal, ele deve retornar ao cargo. E, como foi anulada também, ele vai ter direito a receber as vantagens que ele deixou de receber no período em que esteve afastado. Então, com direito a ressarcimento de vantagens. E se aquele cargo que ele ocupava, se o cargo dele já está sendo ocupado por outra pessoa? Se o atual ocupante tinha um outro cargo público dentro da administração, ele vai ser reconduzido. É o que a gente chama aí, que a gente acabou de ler, de recondução. O atual ocupante, ele vai retornar para o cargo que ele ocupava anteriormente, devido à reintegração do anterior ocupante do cargo que ele vinha ocupando, né? Acredito que deu para ficar claro o que é a reintegração e a recondução. Embora eu não tenha trazido aí, eu vou falar com vocês também sobre a readaptação, que eu acho bem importante. A readaptação é aquela situação em que o servidor, por motivo de doença ou acidente, sofreu alguma limitação na sua capacidade física ou mental para exercer o cargo. Então, por ele ter sofrido uma limitação e não ter condições, não ter as qualificações, os requisitos necessários para o desempenho do cargo, ele pode ser readaptado em um outro cargo que mais se adeque à sua nova condição. Então, ele sofreu alguma limitação, o que vai ser feito com ele? Ele vai ser readaptado em um outro cargo que seja mais adequado ali com a sua condição. Esse novo cargo, ele tem que ser próximo às atribuições que ele exercia, não pode ser uma coisa, né? Nada a ver. Então, e também tem que respeitar os requisitos exigidos, ele tem que ter os requisitos exigidos para o cargo, e isso não vai gerar nem aumento, nem diminuição da sua remuneração. Certo? Então, só para a gente fazer essa, aproveitar aí, né, esse assunto para fazer essa mini revisão aí para vocês, que eu acho que são conceitos extremamente importantes, e vocês não podem ir para a prova sem saber, sem estar claro na cabeça de vocês a diferença de reversão, recondução, reintegração e readaptação. Bom, dito isso, dito tudo isso, vamos passar para a próxima questão. Segundo o Estatuto de Fortaleza, serão considerados de efetivo exercício o afastamento em virtude de luto até? Quanto tempo? Por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasto, padrasto, filhos enteados, madrasta, né, padrasto, filhos enteados, irmãos, genros, nora, avós, sogro e sogra. Qual que é a alternativa que preenche a lacuna acima? Um dia, dois, quatro ou cinco. Quantos dias de luto? Me digam aí. Resposta correta, cinco dias. E aí, observem, né, muito poucos os outros dias, né? Mais cinco dias, então. Tá lá no artigo 45. E nessa mesma toada, aproveitando para revisar, vamos ver aí as outras situações em que o funcionário pode se afastar, mas vai considerar de efetivo exercício. Também vai ser considerado de efetivo exercício. Férias. Casamento, até oito dias. Luto, então, até cinco dias. Por falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, irmãs, genros, noras, avós, sogro e sogra. Nascimento dos filhos, até cinco dias. Nascimento de filha aqui tem a licença paternidade, né? E maternidade. Então, mais de maneira geral, nascimento de filha até cinco dias corridos. Exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou entidades dos poderes da União, Estado, Município ou Distrito Federal, quando legalmente autorizado. Convocação para o serviço militar. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. Estudos em outro município, Estado ou país, quando legalmente autorizado. Licença, maternidade, adotante, paternidade. para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, para o desempenho de mandato eletivo ou ainda licença premium. Próxima questãozinha. No que se refere aos atos de que decorrerem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, segundo o Estatuto dos Servidores de Fortaleza, o direito do servidor de pleitear na esfera administrativa prescreve em quanto tempo? E aí? Cadê a tabelinha dos prazos aí? Cadê o mapinha mental dos prazos que eu orientei vocês fazerem? Tá na mão? Tem que tá na mão, hein, gente? Pra dar... Tá lá esperando, aguardando pra entrar na escola, na sala de prova, dar aquela última olhada ali e não errar. Nossa resposta correta É cinco anos para os casos de que decorrerem essas penas. Tá lá no artigo 93 da lei. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve em cinco anos quanto aos atos de que decorrerem demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e para os demais casos o prazo de prescrição, né, de que a pessoa pode pleitear na esfera administrativa é de 120 dias. Certinho? Próxima. Vamos lá. Bora. No que concerne as proibições, agora falando das proibições ao servidor, determinadas ao servidor público municipal regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos de Fortaleza, assinar a alternativa correta. É vedado ao servidor participar de gerência de administração de empresa privada e nessas condições transacionar com o Estado. Também é proibido ao servidor, ele não pode o servidor manter sob sua chefe imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau civil. O servidor não pode utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, salvo ser devidamente autorizado. E aí? Quais estão corretas? Quais estão incorretas? O que me dizem? Nossa resposta correta. Letra A. Apenas o item 1 está correto. Vamos observar lá. As proibições constam no artigo 168 da lei. A primeira assertiva está lá no inciso 8. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Então, o erro está aqui. Na nossa alternativa, falava até terceiro grau. Terceiro grau. Na verdade, é a segunda aqui. É a 2. O item 2. Falava até terceiro grau. Mas é até segundo grau. A primeira alternativa. Participar de gerência, de administração de empresa privada e nessas condições transacionar com o Estado. Então, isso é uma proibição de fato. Está certinha. Certiva 1. E a última que está errada também. Utilizar pessoal recursos materiais da reperdição em serviços ou atividades particulares. Não tem nenhuma exceção. Então, esse é o erro. Porque a afirmativa falava salvo-se devidamente autorizado. Não, não tem essa, né? Não tem essa autorização para utilizar recursos da administração. Só não pode. Não pode utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços particulares. Certo? Então, vamos lá. Próxima. Questão adaptada aí da FCC 2019. Sobre o regime de responsabilidade do servidor público. Em sua redação vigente dispõe que será afastada a responsabilidade, né? Falando da responsabilidade. Será afastada no caso de absolvição criminal do servidor sua responsabilidade administrativa sendo verificada se há responsabilidade civil de natureza residual. Então, o que está falando aqui? se o servidor ele for absolvido criminalmente a responsabilidade administrativa também vai ser afastada consequentemente. É isso que o estatuto fala? E aí? É punível com demissão ou abandono de cargo assim considerada deliberada ou culposa ausência do serviço ou serviço ao serviço sem causa justificado por mais de 30 dias consecutivos. E aí? Está na dúvida? A questão é difícil? C. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão não podendo exceder 90 dias. E por fim, D. São imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e o de insubordinação grave em serviço. E aí, meu povo? O que vocês me contam? Me dizem? Resposta correta? Letra C. Exatamente. A literalidade do artigo 178 da legislação. A suspensão, de fato, ela será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão e não pode exceder, de fato, 90 dias. É isso aí. Certinha a letra C. Perfeita. Depois, a A. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que... E aí, vem a condicional que negue a existência do fato ou sua autoria. Então, não é qualquer absolvição criminal. É uma absolvição que negue a existência do fato ou sua autoria. Se foi uma absolvição criminal por falta de provas, por exemplo, a esfera administrativa vai correr normalmente. E ele pode, inclusive, ser culpado, não ser absolvido na esfera administrativa. Ele só vai ser a esfera criminal, a absolvição criminal só vai refletir na absolvição administrativa quando no processo criminal foi visto que a infração nem existiu, o fato nem existiu ou a autoria não é... ou já ficou comprovado que não foi ele o autor. Não é aquela pessoa, não é aquele servidor o autor. Então, se ficou comprovado que aquele servidor não é o autor do fato ou ainda, pior, o fato nem existiu, não tem como eu julgá-lo na esfera civil, né? Se por algo que nem existiu ou que já foi comprovado que ele não é o autor. Aí, isso vai se refletir na esfera civil. Do contrário, não. Certo? Então, a responsabilidade civil ou administrativa do servidor e responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que neguem a existência do fato, que neguem a existência do fato ou sua autoria. Certo? A B, que fala da ausência ao serviço, de fato, entende-se como abandono de cargo a deliberada ausência ao serviço sem causa justificada. Então, aqui, ponto essencial, sem causa justificada por mais de 30 dias consecutivos. Ah, mas então, por que a B lá estava errada? Porque falava que ou cuposa, esse ou cuposa aqui, né, que está incorreta. Então, é punível com demissão ou abandono de cargo, assim, considerada deliberada ou cuposa ausência ao serviço. O que é cuposa? O que é considerado um ato cuposo? Aquele sem intenção, né, aquele não intencional por imprudência, imperícia ou negligência. Então, na letra de lei não fala em culpa, fala, entende-se por abandono de cargo a deliberada ausência ao serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. Ponto. Não é isso que fala a afirmativa errada. E a D, Ah, e aqui eu só trouxe uma complementação dessa parte que fala da suspensão, né, mais um bisuzinho aí para vocês levarem para a prova com relação ao cancelamento dos registros da advertência e suspensão, que eu acho que isso daqui pode cair também. Então, a advertência e a suspensão, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados após o decurso respectivamente de 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. gravem aí, anotem se já não anotaram que os registros das penalidades de advertência e suspensão serão cancelados do cadastro do servidor após o decurso de 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão desde que ele não cometa nova infração nesse período. Certo? E por último, a D falava que é imprescritível o ilícito de abandono de cargo em subordinação grave. Em subordinação grave não consta na lei, só abandono de cargo exclusivamente. está lá no artigo 185 parágrafo 5º são imprescritíveis o ilícito de abandono de cargo e a respectiva sanção. Aqui letra D, né? Embora está B aqui, letra D lá na nossa questãozinha. Próxima questão aí. Falando agora dos deveres do servidor segundo o estatuto. não consta como dever do servidor a obediência irrestrita às ordens superiores, a observância a todas as normas legais e regulamentares em vigor, C, parcimônia no uso dos recursos públicos, buscando sempre o menor custo e o maior lucro social no seu emprego, pronto atendimento nos prazos da lei ou regulamento às requisições para a defesa da fazenda pública. lembrando aí eu estou buscando o que não está lá no rol de deveres do servidor. Não, destaque o não aí, sempre que eu estou buscando a alternativa incorreta, o que não consta, então grava e destaca para não errar a questão por boveira, né? E a nossa resposta correta, lembra de tentar responder antes? Letra A, a obediência irrestrita, não, 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 olha que cheirinho de errada essa afirmativa, a obediência irrestrita, irrestrita as ordens superiores, não, não, são deveres dos servidores municipais cumprir as ordens de seus superiores, salvo quando manifestamente, manifestamente, impraticáveis, abusivas ou ilegais, o que isso significa? Eu devo cumprir as ordens do meu superior desde que essas ordens sejam legais ou tenham aspecto de legalidade, né? Que às vezes elas podem ser ilegais, mas eu não consigo identificar a ilegalidade, aí tudo bem, né? Aí eu não tenho culpa se a ilegalidade do ato não está manifesto, não está claramente manifesto que aquilo é ilegal. Então, quando for manifestamente ilegal que eu consigo identificar que aquilo se trata de um ato ilegal, eu não devo praticar, que aí eu vou estar, né, agindo em, vou entrar ali como cúmplice, né? Estou agindo em conjunto, também praticando uma ilegalidade. Então, se o ato for manifestamente abusivo, ilegal, impraticável, eu não vou cumprir. Certo? Próxima. Todas as outras, então, constam lá no hall de deveres dos servidores, que está lá no artigo 4º da legislação. Então, observar todas as normas legais e regulamentares em vigor, ser patrimonioso e cauteloso no uso dos recursos públicos, buscando sempre o menor custo e maior lucro social no seu emprego e atender nos prazos de lei ou regulamentos as requisições para a defesa da fazenda pública. Gente, essa legislação aí do Estatuto de Fortaleza, Estatuto dos Servidores Fortaleza, ela é bem curta. Dá para vocês revisarem a lei toda, né? Na véspera da prova aí, né? Ficarem bem afinadinhos todos os pontos, deveres, repassem os deveres, as proibições, o que que é, o que que é, quais são as infrações que ensejam penalidade de demissão, também é ponto importante. Então, repassem tudo isso que não tem erro, não vai ter questão que você não saiba responder sobre esse tópico. Certo? Bom, chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenha sido compreensível a vocês, espero que tenha ficado claro e tenha dado aí para revisar, para clarear as informações na sua mente, para mostrar para vocês o que ainda falta para pegar que ainda não está muito assimilado, não está muito, não está ainda bem, né? Na sua mente, aquele ponto que ainda está meio confuso na sua mente, repassa, pega a legislação, volta lá, lê de novo, né? Que, como eu disse, essa legislação é bem tranquila, não tem erro para não gabaritar. Eu trouxe aí até algumas questões com grau, talvez, de complexidade um pouco maior, uma FCC, que não acredito que vá ser a cobrança na prova de vocês, mas é interessante a gente puxar um pouquinho para chegar lá na hora da prova e vocês responderem com tranquilidade, sem pestanejar, mas é claro, leiam a questão, leiam mais de uma vez, não sejam apressados, afobados, que a gente acaba que muitas vezes respondendo a questão ali na pressa, na vontade de terminar logo a prova e responde errado, perde uma questão ali, um ponto por bobeira, certo? Então, vão tranquilos, sabendo que vocês fizeram o que tinham que fazer, respirem, comer um chocolatinho no meio da prova ali para dar uma refrescada na memória e que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e qualquer dúvida, qualquer informação adicional que vocês precisem, estou por aqui, manda mensagem aí pelos nossos canais que a gente vai estar sempre à disposição. Fico por aqui, obrigada pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau, tchau!